Música Muito boa tarde, sexta-feira, Radar entrando no ar. Durante essa semana passaram por aqui as bandas Divina Box, Burdines, Oio da Rua, Baby Budas E hoje quem faz um som ao vivo é a banda Neander e tal E a gente também confere hoje uma matéria da Fernanda Fell Sobre a barbearia La Máfia Social Club Que tem uma decoração inspirada no filme Poderoso Chefão Pra começar o Radar dessa sexta-feira com vocês, banda Neander e tal Música 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 Essa é a banda Neanderthal que vem lá de Montenegro mostrar seu Hard Rock Tudo bem Max? Tudo bom Piar Vou dar uma respirada aí que vocês vieram pra fazer a festa mesmo né cara? Com certeza Essa é uma das propostas da banda né? Chegar e fazer a festa com o público Exatamente e nós também né? Porque a gente toca e se diverte todo tempo Isso reflete nas letras de vocês? Tem letras também que vai pra esse caminho do bom humor ou da diversão? Ah com certeza né? Ela engloba, as nossas letras englobam tudo Cara Desde o amor Pode falar Desde o amor, desde da farra, da bebedeira, da brincadeira Mas também coisas sérias E rola uma balada também porque sempre uma banda de Hard Rock tem uma baladinha né? Com certeza tem uma balada pra vocês depois Legal, cara 20 anos de carreira já Nesses 20 anos cara, como é que vocês vêem o cenário do rock gaúcho? Vocês já passaram aí né? Passaram pelo fim do vinil também O fim das gravadoras, transição pra internet Como é que vocês vêem a cena do rock local? Cara, é assim Tem muita banda por aí Só o pessoal tem que se ligar mais nas bandas autorais Eles estão fixando muito em banda cover Nada contra banda cover Acho muito legal Mas também tem que respeitar as bandas autorais Que tem muito trabalho bom por aí Ou seja, é meio difícil? É Mas se tu insistir, persistir, ser chato, tu consegue Esse é o som da banda Neander e tal Que tá no radar dessa sexta-feira Mostrando suas composições aqui no palco do radar Vamos curtir mais um som Depois a gente bate mais o papo Aí sobre a trajetória musical de vocês Perfeito Vamos de som então, Max Cartas e poesias Iria ser do céu Pra ver você chegar Num dia qualquer A qualquer lugar Se é saudade então Peço as estrelas pra trazer Você pra perto de mim Você pra perto de mim Quando esse dia chegar Será só eu e você O tempo vai parar Eu nunca mais vou esquecer Deixa eu descendo É... 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 Música Houve um tempo assim Cartas e poesias E as flores falam pra mim Só por alguns dias Quando esse dia chegará Será só eu e você O tempo vai parar Eu nunca mais vou esquecer Quando esse dia chegará Será só eu e você O tempo vai parar Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou esquecer Quem nunca acompanhou a namorada Num salão de beleza E ficou horas esperando Agora Porto Alegre tem um espaço Só pra homens Onde dá pra fazer o cabelo E também jogar um game Um espaço dedicado aos homens Uma barbearia moderna Que lembra muito os filmes antigos Que mostravam gerações de homens Da mesma família Que dividiam o mesmo barbeiro Com avanço tecnológico E com vários produtos ao alcance Em qualquer prateleira de supermercado Muitas barbearias acabaram fechando Em pleno 2015 As barbearias estão voltando Com um ar muito parecido Com um clube Além de barba, cabelo e bigode E outros serviços estéticos Quem quiser pode apreciar Uma cervejinha gelada Fazer um churrasco com os amigos Assistir ao futebol E por que não Jogar um game Acho que aqui o diferencial É o atendimento mesmo Que o pessoal faz com bastante perfeição E também o ambiente Acho que o Playstation 4 É um bom diferencial Para ficar esperando também Enquanto está os dias cheios Essa barbearia tem a decoração Inspirada no clássico Poderoso chefão Barbeiros vestidos a rigor Cadeiras da década de 30 E toalhas quentes O serviço personalizado Oferece até dia do noivo E para a mulherada Que quer saber onde que entra Nessa história O Lucas, sócio da barbearia Dá o recado Aqui a gente Deixa elas Como o homem se sente Em um ambiente feminino E muitas vezes acontece Que elas vêm com os maridos Acompanhar os maridos dela Então o que acontece Eles ficam ali parados Ficam esperando também Ele é atendido E ela fica ali esperando Meia hora Uma hora E a gente percebe Quando eles levantam Ela fica Ah, eu não venho mais Ficar esse tempo todo esperando E a gente já viu alguns clientes Falar para as mulheres deles Ah, tu viu? É bom, né? Quanto quer ir a shopping Quer que eu te acompanhe Salão de beleza É assim que eu me sinto A gente não quer as mulheres aqui Bom, muito legal essa proposta aí E Max lá em Montenegro Lá tem algum lugar semelhante Que vocês vão lá fazer o cabelo de vocês Porque no Rádio Rock o cabelo também Pelo menos nos anos 80 e 90 Era importante, né cara? Com certeza Muito importante, né? Mas não Infelizmente lá na nossa cidade Não tem isso Até vão pedir para o dono Desse estabelecimento Abrir uma filial em Montenegro Logo, logo Legal Deixa eu mostrar aqui o trabalho Pode ser aqui no John Vai aí, João Vamos mostrar o trabalho dos caras Depois de 20 anos Produzido em 2014 É isso o disco Produzido E lançado agora Vai ser lançado agora Dia 1º de Março Domingo Que bom, cara Esse disco teve a produção de vocês mesmo? Contaram com alguém Para produzir o disco? Cara, quem ajudou a gente na produção Quem fez a produção, na real Do disco Foi o Sebastião Carcim Juntamente com nós Certo Os anos de carreira de vocês Ou como é que foi Você compuseram esses sons exatamente precisos? Porque já tiveram diferentes formações, né? Já, já teve diferentes formações Até da formação original da banda Só eu e o Glenio, né? Mudou alguma coisa no som Por causa de diferentes formações? Mudou, mudou para melhor, né? Mudou para melhor Quando entraram esses três maravilhosos aqui O Diego, o Vini e o Felipe Mudou Da água para o Vini, assim Foi muito bom Cara, e você tem tocado bastante, né? Mesmo com música autoral Vocês têm Tido uma agenda legal, né? Sim, a gente tem se metido em Vários lugares, assim Para poder Mostrar o nosso trabalho E o bom disco É que está sendo Bem aceito, né? Pela galera Certo Dia primeiro agora É o lançamento do disco Em Montenegro mesmo, né? Exatamente Primeiro de março Domingo, às 20 horas Em Montenegro Dia 7 de março Em Caxias do Sul No Marechal Lançamento do disco também Exatamente No Marechal Rock Bar Vão tocar com a gente Bombshells e White Sex Legal Mas você já vem divulgando esse disco Já, né, cara? Já há algum tempo Ele ficou pronto, na real Em novembro 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 ficou pronto Aí a gente deu uma seguradinha O pessoal ia para a praia Aquela coisa toda Então a gente resolveu Mandar bala agora Para o pessoal vindo da praia E a agenda agora de 2005 Vocês vão lançar o disco? Algo mais? Vocês estão preparando? Fora o disco? Vamos fazer vídeo? Como é que está isso? O negócio do vídeo A gente está bolando A gente está fazendo lá Um roteiro Para a primeira música E o lançamento do disco Agora é Montenegro Caxias A gente está esperando Acertar alguns detalhes Para tocar aqui em Porto Alegre Para fazer o lançamento E a gente está tocando Direto aí nos lugares Legal Muito bom receber vocês No radar de hoje Muito obrigado 20 anos Nunca passaram por aqui Que bom que É uma honra Estão aqui fazendo só É um programa que eu assistia Desde pivete, né? Cara, a primeira que vocês fizeram Vocês chegaram com tudo aqui A abertura de um grande show Depois fizeram Uma balada E agora O que vocês reservaram Para o final do programa? A gente reservou uma música Que ele é mais ou menos Um hard rock com punk rock Olha aí É uma mistura Ferrenha Valeu Vamos de som então Ao vivo Neander e tal Aqui no radar Certa noite saí para beber Sem a compromisso inteiro O que fazer? E a galera me chamou Não tava legal Vou na libertação Vou levantar o meu astral Saiu na rua Com o que na mão Passa para o céu Se usa pelo chão Quando percebi Já estava meio alto Batendo cabeça Tanto canja lá no palco Quem sou eu? Quem é você que está em mim? Onde estou? O que eu vim fazer aqui? Quem é ela? Que está na mesa Me curtir Vou contar Só para ela me ouvir Cinco da manhã A magia começou A mensagem Ela e a galera Se mandou Se daquele palco Em sua direção Sua camiseta Me chamou a atenção Seu seu lápis Da canta bem coração Eu dos olhos dela Peguei na sua mão E agora O que eu vou dizer? Ainda tô com ela Para todo mundo ver Quem sou eu? Quem é você que está em mim? Onde estou? O que eu vim fazer aqui? Quem é ela? Quem está na mesa Me curtir? Vou cantar Só para ela me ouvir Ela, 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 ela Ela, ela, ela Ela, ela Aaaaaaah!